Vou te contar, meus olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mar, é tudo que eu nem sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda alcance e integridade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa sorrir dele Enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez é a cidade Da segunda alcance e integridade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa sorrir dele Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Vou te contar O amor se deixa sorrir 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 Obrigado.